Então vamos começar aqui com o princípio de número 1, que é o princípio da proximidade. A proximidade tem como função agrupar os elementos em blocos visuais. Assim, o visualizador daquela imagem entende, em questão de segundos, a comunicação, pois está organizada e não bagunçada. Olha aqui, veja um exemplo do livro que eu citei aqui, o Design para quem não é designer, ok? Então está aqui um exemplo do livro, onde a própria autora, a Robin, utiliza este daí. Está aí um exemplo de um cartão de visita. E se a gente confundir ainda mais? Para onde é que o teu olho olha? É claro que dá para ler, é claro. Mas só que você vem para cá, vem para cá, peraí, não, eu começo aqui, aí eu termino aqui, vem para cá, vem para cá, vem para cá, ou melhor, eu começo lendo aqui, vejo o telefone aqui, depois aqui e aqui. Não seria melhor agrupar tudo? Não seria melhor, de fato, você trabalhar uma questão? Nos exemplos, o seu olho vai de um lugar a outro, e o final da leitura provavelmente vai ficar com uma sensação de desorganização. Agora, a mesma composição, utilizando o princípio da proximidade, você vai, novamente, o que é proximidade? Agrupar os elementos em blocos visuais. Então, nós temos aqui, lembra, né? O título, lá da parte de fonte, e o subtítulo, H1 e H2. Depois, nós temos aqui o parágrafo. Ok? E, ainda assim, nós temos o que a gente chama de blocos visuais. Então, aqui, isso teria, então, o topo, e aqui, o complemento. Está aí, está feito, então, o princípio da proximidade, em algo muito simples de se entender. Então, ao invés de trabalhar algo assim, que o teu olho não sabe para onde olha, e depois fica com uma sensação de, peraí, deixa eu ler de novo, será que eu li direito? Aqui, você, de fato, você agrupa os elementos numa única coisa. A proximidade aqui serviu para guiar o seu olhar e entender com muita rapidez e clareza do que se trata a imagem e a informação. É claro que aqui também foi utilizado o princípio do alinhamento. Lembra que eu falei que os princípios andam em conjunto? Então, é claro, a gente fez aqui um alinhamento ao centro. Como eu falei, um bom design geralmente combina os princípios em sua composição. É normal que designers iniciantes não tenham esse princípio aguçado por dois motivos, tá? Eles ainda não receberam feedback suficiente sobre o seu trabalho, então não sabem o que melhorar. É muito comum, de fato, quem está começando, pelo fato de não terem executado ainda um volume de trabalho muito grande, acaba que vocês não sabem o que melhorar, ok? E tem outro ponto também. Na hora de criar a imagem, o design praticamente decorou mentalmente o texto passando minutos na hora da produção dela. Então, essa pessoa que passou horas ali no texto, ele acha que as outras pessoas vão entender com clareza o que ele já sabe de cor. Não é. Tá? Porque o seu cliente te passou isso aqui e você ficou alisando, 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 não quer dizer que só porque você montou assim, porque você achou bonito, as pessoas vão ter essa clareza. Por isso que a gente precisa se apoiar nos métodos e nos conceitos pré-estabelecidos, lembra? Leitura da esquerda para a direita, alinhamento, se for o caso da direita para a esquerda, preencher com uma outra coisa do outro lado, os contrastes, né? Os agrupamentos, os princípios do design, e assim por diante. Senão, você só está tacando um monte de coisa na tela. Ok? E aí é um ponto importante, que os elogios são ótimos combustíveis de motivação. É muito legal receber um elogio. Mas é na crítica de verdade que você aprende a melhorar. Porque quando está todo mundo falando ali, ha, 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 que legal, bacana, você só enche o teu ego, você só enche a tua bola, você só acha que você é o bam, bam, bam. Eu lembro exatamente de um dos primeiros logos que eu fiz, foi lá para o meu pai, e aí eu, na época, em 2008, 2007, 2008, 2009, ali, estava na moda o tutorial no YouTube, não era nem no YouTube, né? Eram outros sites aí que disponibilizavam tutoriais, a criação da logo da Claro. E aí, eu então, aprendendo aquele tutorial, fui lá e fiz o logo do meu pai baseado no logo da Claro, mudei a cor para azul e assim por diante. Ficou bem legal, assim, na época, né? Claro, hoje eu faria completamente diferente. Então, eu mostrei ali para os amigos do meu pai e tal, todo mundo falando que legal, que bacana, poxa, parabéns e tal, não sei o quê. E foi importante, sim, esses elogios. Mas, teve um amigo em específico aqui, o Juninho, que ele só olhou para o logo, olhou para mim e falou o seguinte, pode melhorar. Aquele pode melhorar para mim me acompanhou ao longo das próximas semanas e dos próximos meses. Por quê? Pode melhorar. O que pode melhorar? E eu fui buscar a resposta do que pode melhorar. Então, tapinha nas costas é legal, mas é uma nota 8 e não 10 que faz você, então, ver onde que você pode acertar mais. Vamos ver mais alguns exemplos de proximidade. Olha aqui. Fica claro, evidente, o como que a proximidade, mais uma vez, ajuda na organização das informações. Você destaca, você causa uma classificação, você agrupa os objetos em blocos visuais. É claro que aqui, por exemplo, tem respiro aqui, certo? Tem margem aqui, tem contraste aqui. Mais uma vez, os princípios não são separados. Mas, ainda assim, olha o princípio aqui. Um, dois, três, quatro. Está aí. Os objetos que são mais próximos, fazem sentido estar juntos, estão próximos entre si. Parando rapidamente aqui o seu vídeo para te explicar que isso aqui é um trecho, um pequeno corte da leitura comentada do meu livro Manual do Designer Competente, um livro de 300 páginas, onde nós falamos aqui sobre cores, fontes, linguagem visual e identidade visual. Também falamos aqui sobre layout, diagramação e os princípios do design. São as competências básicas que o mercado, os seus clientes estão procurando de você. Então, se você tem interesse de ter acesso à leitura comentada completa, que somam mais de 10 horas aqui, de 300 páginas de cada detalhe desse livro, basta você apontar, então, o seu celular aqui para o QR Code que está aparecendo na tela ou a clicar no link na descrição. Tenha certeza que vai ser o melhor investimento que você vai fazer para aprimorar as suas competências no design. Vamos voltar aí para o vídeo. Vejam as proximidades sendo aplicadas no cronograma de um evento online que eu fiz chamado Treinamento Canva Design. Então, era um cronograma ali das datas que ia acontecer ali do treinamento, que ia acontecer ao vivo. Então, eu tenho aqui o cronograma e tal. E aqui, ó, proximidade. Na verdade, eu tenho aqui proximidade, né? Aqui em cima, do topo aqui. Depois, uma outra proximidade em relação aqui ao título importante aqui que eu precisava destacar. Eu tenho a proximidade aqui dos tópicos e, por último, aqui, dessa informação. Isso aqui tudo já é uma questão de proximidade também, tá? Então, é você agrupar os elementos que fazem sentido estarem juntos. Ainda vamos voltar várias vezes nesse material para te mostrar outras regras sendo aplicadas no cronograma, tá? A proximidade não é, por exemplo, colocar tudo junto. Presta atenção. Não é só trazer as coisinhas próximas ali, não. O sentimento horroroso de proximidade exagerada são os sistemas de Internet Banking mais antigos onde tudo é tão próximo que você não sabe onde clicar. Então, está aqui um exemplo claro onde, de fato, está tudo muito próximo. E tem um porquê dessas telas estarem assim, né? Porque, como o sistema de banco é um negócio que precisa se rodar em qualquer tipo de computador, principalmente nos computadores antigos, né? Porque precisa ter uma larga escala de aceitação aí no Brasil, acaba que o site era feito ali para telas minúsculas mesmo, né? É, telas ali, os monitores de tubo ainda, né? Só que acabava aqui o seguinte, se você abrisse a mesma tela no monitor maior, ele não se adaptava e fica aí essa coisa horrorosa. Né? Um exemplo de proximidade que, sim, existe proximidade. Ó, aqui você sabe que é o menu, aqui você sabe que é a seção, né? De opções que você tem. Dentro dele você tem aqui o agrupamento e tal, né? Só que, além de não ter respiro, é uma sensação meio que claustrofóbica. Você, assim, não sabe onde clicar. É tanta coisa junto em poucos passos de respiro e margens que você fica frustrado, às vezes com raiva, de não achar o que você queria. Agora compare com outro banco que valoriza o design em sua experiência do usuário e ganha muita confiança só de ter os seus produtos mais arrumados. Olha a diferença aqui, por exemplo, do banco Inter. Olha como é que visualmente você tem, de fato, os princípios do design da proximidade muito mais, muito melhor aplicado. Continua tendo aqui os blocos visuais, certo? Só que você percebe um espaçamento, você percebe um cuidado, você percebe, de fato, né? Um ícone, por exemplo, de acesso rápido. Olha como é que é gritante. Essa telinha aqui que te deixa com raiva e aqui que, com pouco tempo, né? O teu olho passa por aqui e você já sabe onde você achar, ok? Então, é bem importante você ter isso. Veja cada bloco do layout do banco Inter. Perceba a diagramação feita para cada coisa estar em seu devido lugar. O menu principal, as ações mais frequentes, o banner de propaganda no rodapé, enfim. O princípio da proximidade anda praticamente junto com as regras de diagramação que nós vimos lá no capítulo 4, lembra? Das regras de diagramação. Aqui tem diagramação, correto? Olha aqui, ó. As colunas, as linhas, tá? Nós temos os espaçamentos, nós temos as margens, certo? Nós temos aqui a parte onde entra aqui um banner de propaganda. Então, tem a diagramação dentro desse layout. Então, vamos lá. Vamos repetir aqui. Essa tela toda é um layout que ela foi diagramada, certo? Tem colunas, tem linhas. E ainda assim foi feita, então, toda a aplicação dos princípios, o princípio do design. Tem contraste aqui, por exemplo, no topo. Tem espaçamento, né? Tem os respiros entre os menus. Tem a repetição, né? Que ajuda bastante. Nós vamos ver mais para frente. Vamos a um outro exemplo aqui. Uma loja de departamento sem o princípio da proximidade seria um lugar para entrar e se enlouquecer. Imaginem entrar na sessão feminina e do lado da gôndola de calcinhas estiver as bijuterias, ao invés das roupas íntimas. Não seria confuso? Eu estava tomando um café enquanto escrevia esse conteúdo e identifiquei esse pequeno sachê de açúcar, o princípio da proximidade. Veja aí, então. Tire aí um momento para você apreciar, então, essa imagem aí. E tenta identificar o princípio da proximidade nesse sachêzinho de açúcar. Nesse layout, nessa composição, nessa embalagem. Existe o princípio da proximidade aqui? Ok? Uma dica importante sobre a proximidade aqui. Agrupe visualmente os elementos que têm conexão para estarem juntos ou que são da mesma categoria. Vamos ver, por exemplo, aqui no sachê de açúcar. Primeira proximidade clara que nós temos aqui, né? Além do contraste. Nós temos, então, a criação de uma caixa aqui, ó. Então, enquanto eu tenho a margem, né? Com ícones gráficos e cor e tal. Depois, então, eu criei aqui uma caixa branca aqui para dar. Então, não só o contraste, como também agrupar as informações verbais. Aqui são as informações não verbais. Ok? Então, uma coisa, uma coisa. Outra coisa, outra coisa. Outra proximidade que nós temos aqui, então, é também do logo, né? E do sublogo aqui, que é, então, uma marca, né? Do União, que é o prêmio. Dentro disso, nós temos um espaçamento. Aqui nós temos agora uma proximidade. Nós temos aqui outra proximidade aqui. Nós temos outra proximidade aqui. Ok? Onde você percebe aqui que está bem espaçado de propósito. Porque aqui, por exemplo, estão as informações mais importantes. Não contém glúten maior. E validade 30 de 11 de 2022. Pelo fato de fato de eles estarem espaçados, mas ao mesmo tempo juntos. Por que que eles estão juntos, Diego? Porque enquanto aqui eu tenho uma proximidade, ó. Que repete aqui embaixo, né? Um bloco de texto aqui com outro bloco de texto. Então, basicamente, esses espaços que existem entre eles meio que formam uma união deles aqui, da informação mais importante. Ok? Então, veja como um pequeno sacio de açúcar pode te ensinar sobre design. Antes de encerrar, então, esse princípio, vamos aplicá-lo no exemplo básico que eu citei no tópico do parque. Tá? Então, nós temos aqui o parque, correto? Sem a proximidade, com proximidade. Lembra que o princípio da proximidade é, então, agrupar, né? Deixar próximo os elementos que fazem sentido estarem juntos. Então, vamos lá. Lasanha caseira da Ju serve quatro pessoas. Faria sentido até mesmo esse serve quatro pessoas estar aqui em cima? Faria. Porque meio que faz parte até mesmo quase do título, né? A lasanha da Ju serve quatro pessoas. É uma forma de interpretar. Porém, eu preferi deixar, por exemplo, próximo do preço para poder a pessoa entender que é muito mais vantajoso essa ideia do R$29,90 servir quatro pessoas. Por quê? Meio que R$30,00 dividido por quatro dá o quê? R$30,00 dividido por quatro dá R$7,50. Então, dá ali, né? Só entender que está barato e que é um preço barato para ter um maior ganho aqui. Então, valoriza melhor esse sentido aqui. Ok? Então, eu tirei ele daqui e coloquei aqui perto. Tirei também, né? Esse... Esse... Essa questão do... Do inclinado aqui do Encomendiaçu para poder encaixar aqui o serve quatro pessoas. Outra coisa. O Instagram estava aqui e o WhatsApp estava encolado aqui na ponta aqui. Então, eu juntei eles, né? Estão todos agora numa única mesma linha aqui. Ok? E espacei aqui, né? Sabores aqui. Deixei um pouco mais aqui e deixei a imagem aqui um pouco mais para cima. Perfeito? Então, aqui já foi aplicado a proximidade. Você vai ver ao longo aqui da... da criação, né? E agora vamos aplicar o alinhamento, o respiro, a repetição e o contraste. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho